Música Estamos de volta com 15 minutos do VNB Exatamente, estamos falando do VNB, mas nunca vi umas categorias, sempre tem umas categorias loucas No VNB aqui à beira Tipo, melhor safadeza, Patrícia e João no carro no mirante do Leblon Tem isso também Agora eu queria ver uma seleção de momentos memoráveis do VNB Coisas do tipo, bota essa porra pra funcionar, MTV, bota essa porra Tem aí, diretor, um melhor de momentos pra gente se informar? Vamos ver Agora sim, time completo Estamos aqui, muito feliz Estamos aqui, muito feliz Calma, calma, deixa ela falar aqui Temos que, afinal de contas, estamos aqui pra anunciar um prêmio, certo? Agora estamos aqui para entregar o prêmio Vamos lá, os indicados de música eletrônica Ao melhor de música eletrônica Vamos ver quem é Os indicados Eu queria fazer uma coisa que faz tempo que eu tô com vontade de fazer na frente das câmeras Merece até um beijo Que que é isso? Que safadeza é essa? É Que safadeza é essa? Eu não sei Que que é isso? Muito bom fazer o 15 minutos com vocês, gente Eu... Não? É, tá Vamos lá Pensando assim, o VMB pelo mundo, cara Deve ser muito interessante o VMB pelo mundo Então vamos aqui, o VMB O VMB, a A O VMB, aonde? Da Mauritânia Tá começando o VMM O Video Music Mauritânia E bom, esse ano, como só tivemos dois clipes na Mauritânia Vamos decidir quem ganha entre Mauri e Maurit Al-Jazer Ou Mauri e Mauritna O vencedor é Mari e Mauri e Maurit Al-Jazer Com sucesso Jameca Serembaca Jameca Serembaca Jameca Serembaca Jameca Serembaca Jameca Serembaca Mauritânia Jameca Serembaca Jameca Serembaca Jameca Serembaca Aonde? Mauritânia A minha nome é africano Jameca Serembaca 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 Tchau gente Até a próxima Fui